Física Geradores de energia elétrica Qual dispositivo você conhece que gera energia elétrica? Água, ar e sol De onde vem a energia elétrica que chega em nossa casa? Termoelétricas, hidrelétricas, de fonte nuclear, entre outras Como é gerada a energia elétrica em uma usina hidroelétrica? Tem uma barragem, a água tem uma queda Ela vai e gira a turbina, gira os motores internos Que são os motores do gerador e gera energia Quais os elementos básicos para que um gerador funcione? Bom, os elementos básicos para que um gerador funcione Pode ser a água, pode ser o vento Pode, dependendo do gerador, pode ser gerado com bateria Pode ser com fogo, né? Não sei Às vezes é isso A geração de energia está baseada em qual lei da física? Na lei de ônibus Existem diversos aparelhos cuja função é medir a corrente elétrica Que flui em um circuito elétrico São chamados de amperímetros, miliamperímetros ou microamperímetros Segundo a intensidade da corrente que poderão medir Medimos a intensidade da corrente em um dispositivo de um circuito elétrico Inserindo o amperímetro em série naquele ramo do circuito Como o amperímetro possui uma resistência interna muito pequena A sua inserção no circuito pouco afetará a corrente original que fluía no circuito Não sei hoje E aí Mais em Reed Min dyno Aqui E aí A CIDADE NO BRASIL Existem diversos dispositivos cuja função é produzir corrente elétrica. Na pilha de limão, os eletrodos de cobre e zinco provocam uma reação química que gera energia elétrica. A luz, incidindo numa placa de silício, arranca elétrons dela, fazendo aparecer uma corrente elétrica. Dois metais unidos, sujeitos a uma diferença de temperatura, fazem aparecer uma diferença de potencial elétrica entre eles. Alguns materiais, quando pressionados por uma força externa, podem gerar descargas elétricas. A energia mecânica gerada pelo atrito entre dois corpos diferentes, cria uma separação de cargas elétricas. O movimento relativo de um ímã próximo a uma bobina gera corrente elétrica. Uma pilha produz energia elétrica pela reação química de seus elementos, que faz girar o motor pela interação entre o campo magnético do ímã e o campo magnético gerado pela corrente elétrica. A energia mecânica usada por uma pessoa produz energia elétrica pela variação do fluxo magnético de um ímã através de uma bobina. O movimento do eixo do girador produz energia elétrica. Aqui, a energia potencial da água, através de sua queda, é que faz girar o eixo do dínamo. Como a energia potencial gravitacional é proporcional à altura ou à massa de água, teremos alterações na quantidade de energia elétrica produzida. Numa usina hidrelétrica, a corrente elétrica é criada através da queda da água, que faz girar o eixo de uma turbina acoplada a um dínamo. Isto é, da transformação da energia mecânica em energia elétrica. O movimento do eixo do girador produz energia elétrica. Aqui, a energia térmica da água produz vapor pressurizado, que faz girar o eixo do dínamo. Numa usina termoelétrica, a corrente elétrica é criada através do vapor d'água, que faz girar o eixo de uma turbina acoplada a um dínamo. Isto é, da transformação da energia térmica em mecânica, que, por sua vez, transforma-se em energia elétrica. A usina nuclear é também uma usina termoelétrica, diferindo apenas do tipo de combustível. Enquanto na termoelétrica usa-se carvão ou óleo diesel para aquecer a água da caldeira, na usina nuclear usa-se um material radioativo, que sofre reação nuclear em cadeia, produzindo calor. A corrente elétrica é criada através do vapor d'água, que faz girar o eixo de uma turbina acoplada a um dínamo. Neste caso, há transformação de energia nuclear em térmica, e esta em mecânica, que, por sua vez, transforma-se em energia elétrica. Lei de Faraday Para entendermos o funcionamento de um gerador elétrico, ou dínamo, necessitamos do conceito de fluxo magnético. Conceitua-se fluxo magnético pelo número de linhas de campo magnético que atravessam uma área. Na figura A, o fluxo magnético é nulo, pois as linhas do campo magnético não atravessam a área A. Na figura B, já existe um fluxo magnético, pois algumas linhas atravessam a área A. Na figura C, existe um fluxo máximo, pois todas as linhas atravessam a área A. Para haver corrente elétrica no amperímetro, chamada corrente induzida, o fluxo magnético através da bobina deve estar variando. Quando o ímã está dentro da bobina em repouso, existe fluxo magnético através da bobina, mas não está variando, então não haverá corrente induzida. Este resultado é conhecido como lei de Faraday. A variação do fluxo magnético através de uma espira provoca corrente elétrica induzida. Este é o princípio básico de um gerador. Uma espira gira dentro de um campo magnético de um ímã. O fluxo magnético através da espira varia, pois a área efetiva muda segundo o ângulo de rotação. Segundo a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético faz aparecer uma corrente elétrica induzida na espira. Essa corrente elétrica ora flui num sentido e ora no sentido oposto, produzindo corrente alternada. Um gerador, não apenas uma espira, mas um conjunto de bobinas gira dentro de um campo magnético de um ímã. Dessa forma, a intensidade da corrente é maior. A corrente elétrica induzida é alternada, pois o ponteiro do microamperímetro oscila entre uma corrente positiva e uma corrente negativa, a corrente alternada. O cartão magnético possui uma faixa de material ferromagnético, onde é gravado, através de um eletroímã, um número do cliente que microscopicamente aparece como minúsculos ímãs, orientados segundo certa ordem. Ao passar o cartão numa máquina registradora, os minúsculos ímãs produzem variação do fluxo magnético numa pequena bobina, fazendo aparecer uma corrente induzida com intensidade variável, de acordo com a disposição dos ímãs da tarja magnética. Essa informação é transmitida à companhia emissora do cartão. Num disquete, fita de áudio ou de vídeo, informações são gravadas e transmitidas por processos semelhantes. O transformador é um dispositivo elétrico capaz de elevar ou abaixar uma tensão elétrica. É basicamente constituído de um núcleo metálico facilmente magnetizável e de duas bobinas, denominadas de primário e de secundário. A presença de uma corrente alternada no primário provoca uma variação do fluxo magnético dentro da bobina. Esse fluxo magnético variável se propagará através do núcleo de ferro e chegará na bobina do secundário, ali, criando uma tensão elétrica induzida. O que determinará a diminuição ou elevação da tensão elétrica será a relação entre o número de espiras do primário com o secundário. O microfone é um dispositivo eletromecânico utilizado para converter a energia sonora em energia elétrica. Os modelos convencionais possuem um diafragma que vibra de acordo com as pressões exercidas pelas ondas sonoras. Essa conversão de energia sonora em sinal elétrico pode ser efetuada de diversas maneiras. Uma das mais utilizadas é da bobina móvel. Este microfone funciona com base na variação do fluxo magnético. quando a variação civiliza o fluxo magnético. ? Legenda Adriana Zanotto